Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia Eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês hoje, um vídeo diferente Um vídeo que eu venho me sentindo já há alguns dias para me fazer Ah, mas por que contasse isso agora? Porque os dias que estão acontecendo hoje de tribulações ali Com esse aflito todo ali, dessa epidemia que está acontecendo ali Tem muita gente desistindo de lutar para a vida Ah, porque eu posso morrer amanhã, posso morrer hoje E não adianta mais eu lutar Gente, não vamos desistir do sonho nosso Não vamos deixar nada para trás do que vem ocorrendo no mundo Vamos continuar seguindo a vida Não vamos se desesperar Vamos continuar trabalhando, mantendo as nossas contas certinhas Cuidando a nossa família, tá pessoal? Não vamos desistir, porque Deus não dá um fardo para a gente Que a gente não possa carregar, tá? Então tudo é permitido, tudo tem a permissão dele Então eu que vou contar hoje é uma historinha de vida É uma história que aconteceu comigo, tá? Eu espero que seja um incentivo para você Espero que ajude você em alguma coisa Assista esse vídeo até o final, tá? Não deixe de assistir galera Porque eu me senti muito de satisfazer com vocês De compartilhar esse meu momento com vocês ali Então vamos lá galera Então assim minha gente, em 2016 para 2017 Eu fui morar numa praia aqui na região do sul de Santa Catarina Que eu não vou coisar o nome Que até não convém isso Então a gente chegando lá fazia aproximadamente uns 4 a 5 meses Que eu estava morando ali Eu entrei num trabalho ali para fazer uma residência para um senhor ali E comecei a trabalhar ali Fazia já uns 3 a 4 meses como eu acabei de falar A residência já vinha quase em final de obra E um dia desses de tarde A minha menina de 14, 12 para 13 anos na época Ela ficava sempre em casa Na parte das tardes De manhã ela estudava Então num dia, num certo dia que ocorreu isso Eu indo trabalhar Me vem aquela frieza no coração Que eu acho que você que é pai Você que é mãe É bom entender isso Me senti de vir E dizer para a minha esposa No caso mandar a minha menina ir com a gente para o trabalho E ocorrendo isso ali Até a minha filha no momento ali Não quis isso Não, você vai com o pai hoje trabalhar Vamos para o trabalho com nós hoje E quando foi Justamente quando foi umas 3 a 4 horas da tarde Que eles vieram para casa Eu estava no meu trabalho ainda Elas vieram mais cedo E de repente a minha esposa chegou num desespero A minha menina desesperada também Eu já fiquei apavorado Fui correndo em casa Cheguei lá na nossa casa Tinha sido assaltada Levaram coisas materiais Coisas assim que O dia a dia da gente Roupa e outras coisas a mais Ali outros objetos Aparentes celulares e coisas assim Então aquilo ali deixou a gente muito afringido Aquilo ali deixou a gente assim Num chão Eu não fiquei a mesma pessoa Pensando que a minha menina Podia estar em casa O que poderia ter ocorrido Naquele momento que eles entrassem Que ela estivesse em casa Para muitas pessoas Pode não ter causado nada Mas para mim foi um baque muito grande Muito grande mesmo E a gente não conseguiu mais trabalho Com prazer Com a cabeça no meu trabalho ali Porque eu estava com a minha mente em casa Como é que a minha esposa estava Como é que a minha filha estava Se os caras tinham esquecido de alguma coisa Mas que eles podiam voltar a retornar Pegar ali E as pessoas estão em casa Então gente aqui ali ficou afringindo Ficou numa aflição Ficou numa coisa ruim Ficou perturbante E eu me sentindo Achando que eu estava passando Num momento assim terrível Aí um certo dia A gente pegou para sair Para dar uma passeada E eu parei o veículo Num posto de gasolina Para abastecer o carro E nisso Uma pessoa ali Um atendente Vem me atender ali E não sei porquê Por motivo Qual o motivo Perguntando Como é que vai a situação Eu disse Não, vai bem Graças a Deus Como é que está Tudo bem Eu disse Não, está tudo bem Aconteceu os fatos Assim, assim, assim E por mais que Por incrível que vocês pareçam Ah, mas o frentista Ali é tempo para conversar Eu não sei porquê Eu também acho estranho isso Mas nesse dia Nesse dia Esse frentista Por uma causa Esse frentista Era um evangélico E ele falou para mim assim Eu também estou passando Por uma tribulação Faz 30 dias ali E eu não sei mais Como trabalhar certo Nada Mas eu estou levando a vida Pela força de Deus Gente Ele perdeu uma filha De 25 anos E ele perdeu um filho De 29 anos Numa pancada Olha só Ela estava recém Terminando o segundo Semestre da faculdade Dela ali E ele tocava Instrumento musical Na igreja E a hora que ele me falou Aquilo ali A hora que ele me falou Aquilo ali Que fazia 30 dias Que ele tinha perdido Um casal de filhos O único casal Que ele tinha A hora que ele me contou Aquilo Em pé Olhando para mim Normal ali No trabalho dele Trabalhando Eu disse Puta merda Pensei comigo assim Como a gente é falho Eu me incomodando Eu com coisa Na minha cabeça Pensando ali Pelo momento ali De eu ter minha casa roubada Ter minha casa assaltada Levado coisas pequenininhas Enquanto isso A morte levou Um casal de filhos dele O único casal de filhos deles Que ele tinha O bem mais precioso Que a gente tem Que é os filhos da gente Nessa terra Então eu me senti Então eu me senti O mínimo ali Que não era a mínima coisa Que eu estava passando ali Então Ou seja Gente Aonde eu quero chegar Que às vezes você acha Que você está no chão Que você acha Que você passou por tudo Que a sua vida Não tem mais solução Que a sua vida Está acabada Então você se conscientiza Numa coisa Que enquanto você está Passando por uma mínima coisa Tem pessoa Às vezes assim Que você nem conhece Às vezes está do seu lado Está passando por uma tribulação Tão grande Que a dele sim A dele A nossa perto dele É um grãozinho de feijão Enquanto a dele Se torna ali Uma pedra de dois Três mil quilos Então gente Vamos se conformar Não vamos desistir para a vida Vamos continuar lutando Vamos dando apoio Força para aqueles Do nosso lado ali Amando a nossa família Perdoando a si mesmo Perdoando os antes queridos Da gente Perdoando quem você acha Que você fez mal Quem fez mal para você Dá o perdão Que nós não somos Ninguém nessa terra Nós estamos aqui De passagem Então se você gostou Desse vídeo Gostou de um pouco Nessa história Que eu contei para você Deixa o seu like ali Compartilha esse vídeo Se inscreva no meu canal Ali gente Que isso é muito importante Para mim Compartilha esse vídeo Em Instagram Em Facebook Em WhatsApp Com amigos seus Familiares ali E é isso aí galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau E aí E aí E aí E aí O que é isso?